Muita gente toca sem espalheira? Viola não. Viola não tem muita gente que toca sem espalheira. Legal. E as diferenças, ô Gabriel, eu tenho alguns alunos, pouquíssimos alunos que eu começo na viola, adultos que vêm, ah, eu quero viola e tal, e trabalho Suzuki volume 1, 2, 3, e assim, as diferenças que eu, a minha percepção, dentro do que eu fiz nos cursos que eu aprendi do Suzuki e tal, seria que eu percebo, sim, às vezes, o ponto de equilíbrio, né, que é o arco no quadrado ali, na viola é um pouquinho mais pra cima ou não? É. É, né? É, sim, essa sua percepção tá correta. Não fica o quadrado mesmo, né? Ela fica um pouquinho... A viola e o violino, eles se diferem, eles são muito similares, né, lógico, mas eles se diferem justamente na questão postural, porque a viola, mais do que o violino, você precisa de muito peso, de contato, né, do arco contra a corda. E pra fazer o contato necessário pra corda vibrar, você precisa mesmo usar o peso. Eu já tentei tocar e toquei durante um tempo com o cotovelo alto, né, na mesma altura, ou até mais alto que o punho pra poder fazer pronação em toda a extensão do arco. e é praticamente impossível. Sofre bem, né? Sofre muito. Então, pra colocar isso aqui e aí usar o antebraço, né, que é o que você tem que usar pra fazer o movimento horizontal, você tem que achar esse lugar, né, que você tava falando. Que é um pouquinho pra cima, né, do violino. Talvez um pouco mais pra cima do violino por causa do instrumento. É pouca coisa. É muito pouco, sutil a diferença, mas por causa do instrumento ser maior também. Então, o local onde você vai passar, né, o arco, o ponto de contato, ele também é mais pra lá. Então, aí muda um pouquinho. E aí, o U.